Nesse vídeo nós vamos conversar a respeito dos ucranianos sequestrados e torturados pelos russos na região de Melitopol, que fica na Ucrânia, que está sob ocupação russa. Olá pessoal, eu me chamo Juliane e você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta desses dois temas, se inscreva nesse canal e veja a nossa playlist Guerra na Ucrânia se você tiver interesse. Tá certo? Então pessoal, Melitopol é uma cidade da Ucrânia situada na província de Zaporizia, que está sob ocupação russa desde fevereiro de 2022. A cidade é uma prisão a céu aberto, bem na Europa. Um lugar onde soldados russos raptam e torturam ucranianos impunemente. De acordo com o iStories e o Medusa, duas mídias independentes da Rússia, os sequestros e as torturas tornaram-se corriqueiros desde março de 2022. Foi então que ativistas ucranianos lançaram uma linha direta para recolher informações sobre ucranianos desaparecidos, ucranianos da região de Zaporizia. Inicialmente, os sequestros tinham como alvo ucranianos que trabalhavam em órgãos governamentais locais. No outono de 2022, os soldados russos começaram a avisar os administradores escolares e professores que ensinavam de acordo com o currículo escolar ucraniano. Depois, os russos começaram a sequestrar até agricultores. Empresários também foram sequestrados e resgates foram pedidos em troca. Essa linha direta documentou 311 sequestros. Mais de 100 pessoas ainda estão sob custódia militar da Rússia e 56 simplesmente desapareceram. Os voluntários suspeitam que a quantidade seja de 3 a 4 vezes maior, que a gente ainda não sabe. Um casal ucraniano disse que foi sequestrado porque eles estavam com a bandeira ucraniana no carro. O casal foi espancado e forçado a gritar glória à Rússia. Eles foram torturados assim de várias maneiras. As forças de ocupação russa raptaram um homem esquizofrênico de 23 anos chamado Leonid Popov. Ele foi torturado pelos tchetschenos e abandonado num hospital. Leonid conseguiu voltar para casa e depois ele foi raptado pelos russos novamente e encontra-se desaparecido. Outro caso foi de Oleksandr Zhukov, de 54 anos. Ele foi sequestrado também em Melitopol. Ele foi acusado de pertencer a grupos terroristas e tal e ele está sob o poder da Rússia ainda. Em Kherson, acho que vocês se lembram, quando Kherson foi libertada pelos ucranianos, foram encontrados diversos centros de torturas. Até crianças foram torturadas. Então, quando Melitopol for libertada, possivelmente encontraremos diversos centros de torturas, vão aparecer diversos relatos de pessoas torturadas, enfim. Quase metade dos ucranianos mantidos em centros de detenção em Kherson pelos russos foram submetidos a torturas generalizadas, incluindo violência sexual. Dessas vítimas, tanto homens quanto mulheres, pelo menos 43% mencionaram explicitamente as práticas de tortura nos centros de detenção. Citando também violência sexual como prática corriqueira. A ideia, pessoal, é aterrorizar e forçar confissões de cidadãos ucranianos. No total, em Kherson, foram encontrados 11 centros de detenção, com câmaras em que homens e mulheres sofreram todos os tipos de violência. Então, como dito, possivelmente encontraremos muitos centros de torturas, tanto em Melitopol, quanto em outras regiões que estão ainda sob ocupação russa. É isso aí, pessoal. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais, tudo isso é muito importante. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.